Olá a todos! Bem-vindos a este momento de inspiração e reflexão. Hoje, vamos mergulhar nas palavras poderosas do Salmo 57 e nos unir em uma oração para alcançar o sucesso nos negócios. À medida que exploramos essa passagem bíblica, descobriremos as promessas e a orientação divina para prosperar em nossas empreitadas comerciais. Portanto, convido você a se juntar a mim nessa jornada espiritual, buscando a sabedoria e a graça do Altíssimo para alcançar o êxito em nossas atividades empresariais. Se você deseja experimentar a bênção e a direção divina em seus negócios, então, não perca a oportunidade de se juntar a nós nesta jornada de oração e meditação. Assista ao vídeo completo, compartilhe com seus amigos empreendedores e descubra como a fé pode impulsionar seu sucesso nos negócios. Não perca essa chance de transformar sua perspectiva e conquistar novos horizontes em sua vida profissional. Juntos, vamos buscar a vontade de Deus para o sucesso abundante em nossas carreiras. Salmo 57 Misericórdia, ó Deus, misericórdia! Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus, que para comigo Cumpre o seu propósito Dos céus ele me envia a salvação Põe em fuga Os que me perseguem de perto Pausa Deus envia o seu amor e a sua fidelidade Estou em meio a leões Ávidos para devorar Seus dentes são lanças e flechas Sua língua é espada afiada Se exaltado, ó Deus, acima dos céus Sobre toda a terra esteja a tua glória Preparam armadilhas para os meus pés Fiquei muito abatido Abriram uma cova no meu caminho Mas foram eles que nela caíram Meu coração está firme, ó Deus Meu coração está firme Cantarei ao som de instrumentos Acorde, minha alma Acordem, arpa e lira Vou despertar a alvorada Eu te louvarei, ó Senhor Entre as nações Cantarei teus louvores entre os povos Pois o teu amor é tão grande Que alcança os céus A tua fidelidade vai até as nuvens Se exaltado, ó Deus, acima dos céus Sobre toda a terra esteja a tua glória